Boa noite! Llorou, o salário vai estar na conta depois de amanhã. Gente, o Caxias tem sido um exemplo para muitas cidades do país. Em várias coisas, pagamento antecipado, o primeiro salário de cidade do Brasil vai pagar o 10º terceiro, para educação, 14º, 5º, 6º, 17º salário, o 5º maior ponto turístico de 2019, temos feito uma cidade com mais segurança, mas nós precisamos mostrar também na fora que o nosso maio amarelo, aranja, aliás, nosso maio, aranja, desculpe, é muito forte. E eu quero pedir a todos que aqui estão, todos, sem exceção, que levantem o braço para que nós tenhamos imagem. Que todos levantem, todos, não custa a gente levantar o braço. É o braço em favor daquelas pessoas que precisam da gente. Que essa imagem seja gravada para que o Brasil possa mostrar mais uma vez.